Oi meus amores, então, meu nome é Vanessa Souza, tenho 19 anos, pra quem não sabe eu sou mãe de dois anjinhos e criei meu canal no intuito de mostrar minha vida, minha rotina pra vocês. No canal eu gravo de tudo um pouco, eu gravo vídeo de rotina, de faxina, gravo vídeo de receitinhas também, de maquiagem, faço receitinhas pra cabelo, receitinha caseira, de hidratação, então é um canal que tem bastante coisa pra vocês verem, faço também a pedido dos inscritos, alguns vídeos que eles me pedem, eu tô trazendo também pro canal. Gostaria muito que vocês viessem fazer parte do meu canal, vocês podem dar lá um passadinho, se você tá gostando do conteúdo, fica lá comigo, se inscrever no canal, porque eu vou estar muito grata por cada um de vocês. E é isso meus amores, quanto com a ajuda de vocês, um beijão e até o próximo vídeo. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Não sei se vai ficar bom por causa da música, né, porém, eu vou começar aqui um vídeo de comprinhas do básico, né, porque a gente tá com pouco dinheiro. E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, me segue no Instagram, que eu tenho tempo real. Eu falo, quer saber da minha vida? Vai no meu Instagram. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Então, gente, a gente tinha vindo aqui, mas pra poder... Eu não gosto muito do Carrefour, não, eu gosto mais da Copa, eu gosto da Açaí. Porém, como a gente já veio aqui pra ver o negócio do documento do carro, que está atrasado, e acabou que não deu certo, a gente vai gastar agora o dinheiro do quê? Do documento do carro. Não todo, porque a gente não pode gastar todo. Porém, né, o básico a gente vai ter que comprar. Infelizmente, eu vou ter que gastar. Vira que segue. Então eu vou pegar um óleo. O óleo mais barato aqui, ó, tem R$9,69, tem R$9,49. Vai ser tu mesmo. Já tô achando caro, mas, né, tem que comprar. Obrigada, o meu acabou. Ó, meu danadinho. Aproveitar essa promoção aqui. Será que ainda tem suco aqui? Tá R$0,50, gente. R$0,50. Dá pra comprar alguns aqui. Nem sei se é que já vem o açucarado. Vai falar? Adoçado? Adoçado. Peguei um maracujá. Peguei dois laranjas, porque eu gosto de laranja. Peguei um uva. Abacaxi e limão, que é o que tem de sabores aqui. Se eu estiver falando um pouquinho alto, gente, releva, porque aqui tá tendo música, eu tô com medo de monetizar o vídeo. Gente, a alegria dessas crianças é andar nesses carrinhos. Tô agora catando o arroz. De todos os arrois, gente, esse aqui foi o mais em conta que a gente achou, ó. R$16,69. Nunca vi essa, nunca usei essa marca. Carrefour, amor. Ah, essa do Carrefour, por isso que tá mais barata. Os outros tá tudo a R$24, R$19, R$22. Tem até, se eu não me engano, R$27. R$27? É, R$27 lá na frente. Isso é louco. Tem esse... Essa coragem não, quem sabe, né? Mas é que arroz, isso é tudo a mesma coisa, né? Só muda o... Ah, mas só muda a marca, pra mim é tudo a mesma coisa. Pé, se eu pego um... Pé, se eu pego um sucrilho. Esse aí é o xinglin, que você sabe, né? É o xinglin. Ah, não, mas é aquele outro, que não é parecido com esse. Qual é o nome daquele outro? Que é o normal. Ah, você nem lembra também. Cara, eu deteste ir no mercado com o Sr. Peterson. Mas, né, sou obrigada. Vamos pegar uma barata. Eu acho que é R$1,79, mais em conta aqui, ó. Aqui é R$1,50. R$1,50. Pega o vermelho? Acho que eu vou pegar dois. Limão. Limão? Ó. R$1,50. Lembrando, gente, que tá rolando rifa, tá? Agora é de pix de 100 por apenas R$2. Acabei de abrir, ó, a rifa. E já tá vendendo quase tudo. Ai, gente, é muito rápido. Graças a Deus, meus seguidores são os melhores. Rápido. Mano. Ui, unicórnio. Virei unicórnio. A gente não tem nada que fazer, né? Só pegar nas coisas, ó. Para, para, para. Vou ver quanto eu tô valendo. Nada. Zero reais. Produto no unificado. Raiã, gente, quer levar o carrinho, só que não tá sabendo dirigir isso não, hein? Acho melhor você ficar lá dentro do carro mesmo. Eu já ia esquecer de um vídeo que eu vou fazer e espera para você não quebrar nada aqui. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar quatro tipos de cerveja. Ah, esse barulho tá me irritando. Quatro tipos de cerveja. Eu vou ter que adivinhar qual que é a marca. Isso vai ser nos vídeos aí próximos. Eu nem sei qual o vídeo vai sair. Mas vai. Oxe. Sendo marané, tá molhando só a colher. Os garfadas que você tá malhando. Nossa, promoção, gente. Ele quer levar os dois porque tá na promoção. Esse e esse, ó. Deixa eu gostar. R$252,00. Vai dar o quê? R$600,00? R$500,00? Nossa, aqui tá na promoção também, ó. R$211,00. Ah, te contar, hein? Se contar, ninguém acredita. Eu tô procurando o Todd. Nescau. Pega a Nescau que aí eu não tomo. Eu falei isso, gente, porque eu comprei Todd ao invés de Nescau. Nescau eu não gosto. E Todd eu sou apaixonada. Mano, a gente comprou ontem, não foi, irmão? A gente comprou o Todd ontem. E hoje já acabou. Porque eu comecei a tomar. A gente começou a tomar. Já foi. Então eu não compro martórios, não, filho. Economia. Olha que legal. Você quer o biscoito? É. Mas não é da Patrulha Canina, não. Só é enganação. É? Cadê a Patrulha Canina aqui, gente? Não é, não. Ah, tá. Só se for Patrulha Canina. Xinguilingue mesmo. Tá barato, gente. Ó, a gente tá comprando dois e pouco. Pega de morango. Ó. Eita, rasqueira. Dois morangos e dois chocolates. Mas também o passatempo é que tá caro, hein? Você gostou, filho, do pote? Só o pote que é caro aqui. O que não tem nada dentro dele. Ih, tô rasqueira. Ah, entendi. Vou pegar esse, ó, que tá seis, oito, nove. É a mesma coisa, a tampinha vermelha é a mesma coisa, né? Ou não? O que que é que tá seis, oito, nove e aqui tá nove, nove e cinquenta e nove? Enfim, vou pegar esse. Tá mais em conta. Agora o leite aqui tá dez centavos mais raro. A culpa tá quatro e dezenove, aqui tá quatro e trinta e nove. Quatro e nove a culpa, hein? É. Eu não peguei ontem, Petson. Não, eu não vou sair daqui, velho. É a mesma coisa que eu achar gasolina, filho. Mas faço pegar aqui. Não é, Petson? Ah, me poupe. A gente, dez centavos, mas faço pegar aqui, que já tá aqui mesmo. Gente, ela abriu a caixa todinha. Não achei nenhum leite que ela queria. Que ela caça o leite número dois. É dois ou um? Mãe do Petson. Você já quei? Esse aqui é o cara que eu ensino a abrir a Petson. A Petson é a mamãe. Achei, é a número um ainda, nem um dois é. Viu? Olha o Petson vai ter. Bota o que vai ter açúcar? Aí, amor, por aí você, ó. Vai ter. Ai, meu presidinho das mães. Obrigada. Um leite. Ai, eu não gosto de gravar vídeo de comprinhas nesse mercado, porque é muita música que eles colocam no rádio. Ai, amor, hoje mesmo de monetizar os vídeos. Os vídeos não, né? O vídeo, né? Como ela dizia? Deixa eu ajudar o Petson, ele vai me xingar. Cioca, eca! Cioca, eca! Outro botando lá assim, ó. Que lindo, tem que botar assim, filha. A mamãe, ó, lá assim. Que lindo, amor. É o Viorga, embaixo. É, peraí, eu gostei. Olha que fofinho. Filha, pra lá, meu amor. Deixa ele... Oi? Vai que passar carro, Vitor. Vai, segue seu pai. Tá bom. Eu não vou do pai. Então vai, empurra seu irmão. Cuidado. Ó, ó, passou, ó. Menino, para de correr. Você vai atropelar, desculpa. Você vai atropelar as pessoas, filho. Você vai parar o carro. Você vai parar o carro? Ele não sai parar o carro. O freio é o seu pé. Olha só. O freio é o seu pé. Vem, dá a mãozinha, mamãe. Eu não sei para o freio. Olha o outro, correndo também. A ideia do seu pai, olha lá. Eu não sei para o freio. Mano, ele está pronto. Meu Deus. Olha a ideia do menino. Ficou lindo. Eita, atropelei. Mano. Vai, amor. Mano, está no céu. Vai. Gente, vir com as crianças no mercado é pagação de penitência. Passei esse preço. Pede a Deus, sabedoria, filho. Não. Na próxima tem outras porteiras para você fazer as suas necessidades básicas. Tem outra porteira. gente, estamos indo para casa. Não, amor. É colorido. A gente gastou 84 reais nessa brincadeirinha, né? Que eu tirei do documento do carro. Tirei, mas eu precisava comprar as coisas para dentro de casa e ia fazer o quê? Não comprei nem comprei, só comprei o básico mesmo. Acho que a única coisa diferente foi o sucrilho. Não é? Foi o sucrilho, porque... Eu pensei que o sucrilho já tinha pedido mais tempo também já. É, já estavam pedindo bastante tempo já. Vou comprar uma promoção grandão, eu vou pegar uma. Já aproveita, né? Aproveitamos a deixa. E agora a gente vai para casa, vamos ver se a gente compra um frango para poder almoçar, porque é dia das mães, né? Também quero desejar tudo feliz dia das mães para todas vocês que são mamães. Né, gente? Feliz dia das mães! Ei! Você vai sentar no seu cantinho, como já falou sobre isso. Voltando a falar, eu tinha esquecido de falar um negócio para vocês, né? Que eu estava falando e acabei paralisando, aí eu começo a falar outra coisa. Eu sou esse tipo de pessoa, minha aleatora, meu... Enfim, mas a gente vai comprar um franguinho, aí faz um arrozinho rapidinho, que a gente está querendo ir para o parque, tentar gravar aí um vídeo parte 2 aí também, tentar gravar vários conteúdos hoje, que domingo eu não posto vídeo, porém, eu tenho que fazer vários vídeos para a semana, que eu estou fazendo mais todo dia no canal. A gente vai gravar pelo menos 3 vídeos hoje, 3 ou 4 vídeos, vou viajar. Um vai ser para comprinha, um vai ser bebida, e o outro vai ser no parque, e o outro vai ser respondendo perguntas íntimas. É para ver se semana eu já tenho bastante conteúdo para só jogar para vocês, a gente está aí jogando e fazendo para não deixar atrasar. Essa é a minha meta, vamos ver, né? Porque o YouTube está desmonetizando o vídeo de faxina, coisa que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, desmonetiza meus vídeos. Oi, filho. O Peterson veio aqui no antigo emprego, comprar frango, porque o frango daqui é mais gostoso, gente. Se vocês forem de Santo André, eu indico, tá? Falar, vem pelo Peterson. Eu trabalhava aqui, agora ele não trabalha mais. Mas aqui é top. Frango e carne, né? Porque frango tem nesse lado no final de semana, e carne tem no outro. Gente, o Peterson pegou super rápido. Se vocês verem o tamanho dessa fila, tem suas vantagens. A Nádia falou assim, nossa, eu já estava aqui, para eu trabalhar hoje, eu precisava vir aqui trabalhar. Oxe, e você precisava de trabalhar? Ah, ela falou assim, eu já estava no Rio, o dia das mães, eu falei, não, mas eu não estou indo aqui agora, eu não estou indo para cá. Ah, nossa, eu não estou conseguindo trabalhar. Quintinho? E ganha cortezinha ainda, ó. Olha, farofa. Gente, eu tenho que ter farofa. Começo só o frango não dá certo, não. Agora partiu, casa almoçar? Certa, filho. Certa lá, pai, certa, papai, eu dirigi. Certa o seu cantinho. É frango, é frango. Vamos manter as coisas? Ah, foi bom, irmão. Ah, queria pegar mais gostoso, né? Aí é mole, hein? Vamos, gente, ajuda a pai, então. Não, aí está muito pesado, filho, para ele. Dá aqui, irmão, uma sacola. Não, vai, então. Eu gosto comer esse. Vai, pega aqui, filho, ó. Pega o biscoito de Todd, ó. Biscoito de Todd. Segura, hein? Eu gosto comer esse. Tá, você vai comer. Mas ele tem para comer, sabe? Quanto? Manhãzinha, até da manhã. Ou o Itaizinho, na manhã, para manchar. Uau, ué, ué, ué. Esses ajudantes de menino vão te falar, hein? Eu gosto que eu não estou aqui. Ai, filho, depois eu pego, filho. Vamos lá? Vou tentar abrir aqui. Vou tentar de grudar, mas você quer. Cheio. Gente, isso é muito gostoso. Olha para vocês. Olha isso. Bem douradinho. Do jeito que eu gosto. Bem douradinho. Vou fazer uma farofia, que isso aqui não está nem para nada. Tem que ser mais. E vem a batatinha. E assim a gente vai fazer o nosso almoço de das mães. Vou botar o frango aqui em cima. O nosso almoço de das mães. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Passando um arroz aqui rapidinho. Um grande beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.